Estou mostrando agora como é que eu timbrei o baixo de uma gravação ao vivo. O baixo foi gravado em linha, então não pegou ali influências externas, influência dos outros instrumentos. Vou mostrar como ele está sem processamento e com processamento. Sem. Tá, vou falando cada coisa que eu fiz aqui. Primeira coisa. Simulador de cabeçote. Esse é um muito bom da Enginete Amps. E basicamente eu joguei bastante grave, tirei bastante médio. E ativei esse botãozinho aqui, Deep, profundo. Então ele dá um boost de graves, de profundidade muito legal. Olha sem o Deep. Então, olha como ficou o som. E olha sem o Deep. Acho que 80% do que eu fiz no baixo está aqui. Aqui que veio o timbre, veio a característica, veio a identidade. Tinha me esquecido. Tinha me esquecido. Para não perder o costume, pré-box. Sutil. Só um prézinho mesmo, colori. Equalizador. 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 Arrancando os excessos aqui, tirando um médiozinho que estava sobrando. E aqui cortando o que já não é fundamental, mais do baixo. Compressor, simulação do distressor. O compressor é bem colorido, ele tem uma distorção. E dá para você apertar muito ele, que ele não destrói o seu áudio. Então o compressor está sendo muito importante aqui no timbre, não só na dinâmica. Olha a diferença. Um momento para você gostar de coordenação. Um momento para você gostar de fazer uma cosmesça. Como se não bastasse o dip do simulador de cabeçote, tem o La Petite Excite jogando um pouquinho de harmônico de grave. Ele vem muito para atuar como uma profundidade, não tanto um precisa de grave, que o equalizador não está puxando, ele vem como se fosse um reverb, sabe? Uma continuidade nos graves. Claro que não é um reverb, mas faria o mesmo papel nos graves. Eu prefiro manter sequinho, mas profundo, e o Excite faz isso muito bem. Por último, uma distorção aqui, free amp, só que essa distorção está só 15%. 85% do som que está passando está natural, então eu estou distorcendo bastante, só que o que está passando mais é o som natural em paralelo. O som fica assim, olha. Um AB aqui, sem nenhum processamento. Agora eu exporto numa track de áudio, já com todo esse processamento e vai para mix. Salve galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma sugestão ou dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder todas e a sua sugestão pode virar o tema de um próximo vídeo. Quero te convidar a conhecer meu ebook gratuito 8 passos para gravar a sua música em qualquer lugar. O link está aqui na descrição. E eu convido também você para ver a playlist Workshop Kingsale que nela eu vou postar todas as dicas que eu usei nesse workshop e o resultado final. Valeu gente, até a próxima. E aí